Oi gente, hoje o Diário do Noroeste veio conhecer o Centro de Vacinação Climipar. Você sabia que ele já existe aqui em Paranavaí há quase 30 anos? Exatamente isso que a gente veio conhecer hoje. Vamos lá descobrir a história da Climipar comigo? Bora lá! E quem vai explicar um pouquinho mais pra gente é o Dr. Carlos Henrique de Paula, responsável aqui pelo Centro de Vacinação da Climipar. E eu quero perguntar um pouquinho da história aqui do centro, doutor. Então, o Centro de Vacinação Climipar na realidade surgiu há 27 anos. Com o intuito de oferecer, principalmente a clientela pediátrica na época, vacinas diferenciadas, credenciadas e que estavam no mercado. E aí a gente foi evoluindo com relação a isso e foram surgindo várias vacinas, porque as mudanças são muito rápidas e surgem várias vacinas no mercado e nós fomos trazendo para oferecer para a população. Então é com esse objetivo. E eu acredito que há 30 anos não se falava tanto de vacinação, como a gente fala hoje, né? Da importância e dessa disseminação para a população também se preocupar em ser vacinada. Na realidade é a variedade, né? Porque foram surgindo vacinas a todo tempo, principalmente com relação às doenças mais graves, como meningites, etc. Então essa coisa foi evoluindo e a gente foi acompanhando no mercado essas evoluções e a gente procurou ter técnicos altamente especializados e aprimorados, participando em congressos de vacinas, que as coisas foram mudando muito rapidamente. Então hoje a gente tem a condição de estar oferecendo um atendimento diferenciado à população. E quais são essas diferenças? Qual é o diferencial da Climipar para as pessoas que estão assistindo? Olha, eu acho que principalmente na variedade de proteção que a gente oferece, né? Porque hoje tem vacinas altamente eficazes e que às vezes na rede pública ainda está um pouco defasado em oferecer isso à população. Então acho que esse é o diferencial, né? Além da gente ter uma responsabilidade técnica, a gente ter qualidade na prestação de serviço e a comodidade de você estar num local próprio para ser feito as vacinas à população. E é um prédio novo, né? Apesar de 30 anos, vocês passaram por uma mudança, uma reforma que o prédio está muito lindo para atender toda a população. É, eu acho que assim, o fluxo dos pacientes que chegam aqui, da comodidade, da segurança, da privacidade, né? Então é uma coisa importante que a gente está sempre evoluindo e não vamos parar. Isso aí. Então eu quero que o doutor faça um convite para quem está assistindo a gente conhecer a Climipar, ver se vacinar, ter todo esse cuidado e contar com esses diferenciais aqui da clínica. Então nós estamos aqui na rua Pernambuco, número 1326, bem conhecido, como nós falamos, há 27 anos aqui. E a gente convida a população a vir e a se beneficiar dessa qualidade de serviço que nós estamos prestando à população. Agora a gente acompanhou uma aplicação em uma criancinha, um bebezinho de 6 meses, para vocês verem todo o processo de como é feito aqui na Climipar. E quem vai explicar melhor para a gente é a Daniele, que é a enfermeira responsável aqui da clínica. Dani, qual que é a diferenciação de vocês aqui na hora de aplicar a vacina nos bebês? Sim, a gente usa um método aqui na clínica, né? Na clínica privada de vacina, que é a aplicação simultânea do bebê, né? Os pais escolhem esse método porque é diminuir a dor, né? Porque, tipo assim, a criança fica chata e daí tem que chocloca, chora, daí tem que pegar, fazer outra aplicação. Então, os pais gostam dessa aplicação porque faz tudo ao mesmo tempo, né? Essa aplicação simultânea, ela é feita por dois profissionais da saúde, né? Um enfermeiro, um técnico e a gente usa também alguns dispositivos que diminuem a dor, diminuem a ansiedade dos pais, né? Diminuem as agulhadas, que é o que os pais amam, né? Que diminui a agulhada na hora da aplicação, porque os pais têm muita dó, né? E a gente trata com amor, com carinho para deixar isso daí menos dolorido para os pais e para o bebê, né? Então, a gente usa aqui na clínica esse dispositivo aqui. O que que é? Ele é o PIC-LOOK, né? Ele tem essas pequenas bolinhas, né? Um relevo assim? É, e ele diminui a sensação da dor na hora, porque ele pega ali nos nervinhos e sensibiliza a dor na hora da agulhada, tá? Então, a gente usa esses dois na hora da aplicação e o bebê quase não chora. Claro que acontece chorar porque é agulhada, mas diminui bastante a dor na hora da aplicação. E a gente acompanhou a Sofia, né? Dá uma choradinha, mas aí logo passa. Passa, é bem tranquilo mesmo, tá? Bem tranquilo. E a gente usa também esse show febre. Esse show febre, ele é o quê? É um alívio da febre e da dor também, tá? Ele é um adesivo à base de água, na verdade, sabe? Ele substitui a compressa de água fria que coloca no lugar e ele dura até oito horas na perninha da criança. Então, a gente coloca... Eu vou até abrir para vocês, é um adesivinho mesmo. É um, tá vendo? É um colantezinho. Então, ele coloca na perninha, um adesivinho que coloca e ele deixa ali até por oito horas. E é bem assim, e funciona, tá? Os pais, assim, até vêm comprar aqui, né? E a gente coloca e pode ficar por oito horas. E ajuda bastante também na dor do local, tá? Então, a gente coloca isso daqui em todas as crianças aqui. Que legal. Bem legal. E hoje, esse pai escolheu, escolheu desde o começo fazer as aplicações aqui, né? No bebê, na bebezinha dele. Tem seis meses e hoje a gente usou, a gente fez as vacinas de seis meses no bebê, que é a hexavalente. A hexavalente, além dela diminuir 70% a reação, né? Ela vem seis vírus em uma vacina só, tá? Então, assim, ela diminui em 70% a reação e diminui a agulhada. Em vez de ser duas agulhadas, a gente faz só com uma, né? Seis vírus em uma vacina só. Então, essa daqui, meu Deus, é a que mais os pais amam. Fala, essa aí que eu quero, né? E assim, e é muito difícil a criança ter reação. Bem tranquila mesmo. E a gente fez também a rotavírus. Essa daqui, ela é oral, tá? É contra aquela famosa virose que as crianças têm. Essa pega, assim, ela protege contra cinco vírus, né? Na criança e no governo, na verdade, ela protege só contra um, tá? Então, por isso que os pais escolhem essa pra deixar o bebê mais protegido, né? A Sofia não queria parar de tomar, né? Não, né? Tão gostosa que deve ser. É docinha, na verdade. E daí, assim, essa idade de seis meses que eles já começam a comer e tal. Então, assim, é mais fácil, né? Que daí eles bebem com mais facilidade. Ainda bem, né? Pra nós é melhor. E a gente fez também a Prevenar 13. Aqui no posto é a Pneumo 10 e aqui é a Prevenar 13. Então, assim, ela pega, ela protege contra mais bactérias da pneumonia. Além de pegar otite, um tipo de meningite causada pelo pneumococo. Então, assim, ela é uma vacina muito completa, né? Então, assim, não só pra seis meses, mas pra todas as faixas etárias a gente tem alguma vacina aqui que proteja mais, né? Que fecha aí a imunização melhor pra as pessoas ficarem mais protegidas, né? Então, hoje essa técnica que a gente fez foi a simultânea. E a bebê saiu super bem. O pai contente, feliz, né? Sem contar nos profissionais aqui, que são totalmente capacitados. Isso, a gente sempre faz essa capacitação aqui, né? Porque as vacinas mudam a todo momento. Todo dia tem alguma vacina nova, tem alguma técnica nova. Então, a gente procura estar sempre se especializando os profissionais, atendendo com amor, com carinho. Porque os pais, né? De primeira viagem, então, meu Deus do céu. Eles ficam com muita ansiedade de fazer a vacina, com medo, com dó. Então, a gente trata da melhor forma possível e com amor, né? A gente deixa amamentar, a gente faz, assim, né? Trata do jeito que os pais querem mesmo. E eles saem totalmente satisfeitos. Saem totalmente satisfeitos. Por exemplo, Dona, eu sou mãe de primeira viagem, tenho lá minha carteirinha com carimbo, não tenho, tenho um X. Como que vocês fazem a interpretação da carteirinha aqui? Vocês ajudam os pais também? Sim, a gente faz essa leitura da carteirinha primeiramente. É muito importante saber ler a carteirinha, né? Saber ler e saber explicar pro pai qual é a vacina do momento, né? Qual é a vacina de dois, de três, de quatro, de cinco meses, os adultos, né? Todas as faixas etárias a gente precisa ler a carteirinha. Porque é importante não fazer nenhuma vacina errada, né? Isso aí é muito importante pros pais, a gente não pode errar, né? Uma vez a vacina aplicada, não tem como retirar. Então, a gente precisa. Não adianta ir em um lugar que a pessoa fala Ah, eu vim dar tal vacina. E se a gente não souber ler a carteirinha, a gente aí acaba com tudo, né? Às vezes a vacina não vai fazer o efeito certo, porque não é no tempo certo. Então, tem tudo isso, né? Desde quando chega a vacina aqui na clínica, além disso também, quando chega a vacina do distribuidor, a gente tem que olhar as vacinas, ver se vem na temperatura certa, porque vem um termômetro dentro. Então, assim, a vacina tem uma temperatura ideal. Se foge dessa temperatura, ela não faz efeito, né? Ela fica sobre risco, né? Então, assim, o que a gente espera da vacina, a eficácia da vacina não vai ser a mesma, né? Então, desde quando chega aqui na clínica a vacina, a gente olha na temperatura, a gente abre e vê se está na temperatura ideal, a gente coloca na nossa geladeira. A nossa geladeira é exclusiva para a vacina, tá? Exclusivamente para a vacina. Além dela ter um gerador de 48 horas, se acabar a energia, ela tem um telefone que liga para a gente quando acaba a energia. Sim, quando acaba a energia e liga para a gente falar assim, ó, acabou a energia, tipo assim, a gente sabe porque ela tem um alarme, né? E o gerador está funcionando normalmente. Então, a gente tem essa segurança. Então, assim, ficar 48 horas é difícil acontecer, mas pode acontecer, né? De ficar assim, ah, acabou a energia e não voltou, alguma coisa. Mas a gente tem toda essa segurança em saber que as nossas vacinas estão ali protegidas de 2 a 8 graus e que não vai perder a eficácia, que é o resultado final, né? Da vacina. Então, ela não perde eficácia. E a manipulação, né? A manipulação da vacina. Então, assim, eu tiro a vacina, eu tenho o tempo certo de manipular e o tempo certo de fazer no bebê. Então, assim, eu sei ali que o bebê, ai, vai chorar muito, eu não vou fazer agora. Então, eu manipulo, né? Eu coloco de novo na geladeira, se necessário for, mas normalmente não, porque a gente já acalma o bebê antes, né? Já faz todo o processo antes para já manipular e já fazer essa vacina. Então, a vacina tem todo o cuidado que é necessário, né? Não pode fugir disso. E vocês sempre lavando as mãos com álcool, de máscara, para uma proteção extra também. Isso, não, com certeza. E aqui o pai fica à vontade também em fazer amamentando, né? Que a amamentação também é uma analgesia natural, né? Então, todos os bebês que vêm amamentando, após que a gente faz a vacina, logo após, já vai para o peito, né? Já tem um lugar certinho para fazer a amamentação. Então, assim, tem todo o cuidado, toda uma calma, tudo o que o pai realmente precisa. Eu sei que vocês são muito fortes também nas redes sociais, né? Quem quiser acompanhar vocês. Sim, a gente tem também o Instagram, né? Se quiser fazer alguma consultoria ou tirar dúvidas, a gente tem o Instagram, tem o WhatsApp, que está lá dentro do Instagram também, que pode conversar com a gente, pode estar ligando, pode marcar horário. E a gente faz também, assim, a domicílio, idosos, né? Ou os pais que têm muito medo de sair, né? Por conta da pandemia. Ou quiser fazer no conforto da sua casa, também a gente faz, tá? A gente também tem essa outra... Facilidade. É a Clean Par, facilitando a vida de todo mundo, né? Isso. Hoje eu vim trazer a Sofia aqui para tomar a vacina na Clean Par. pela forma de aplicação mais da vacina. A gente pesquisou em outros lugares, né? Até tinha um pouco de diferença, mas a forma de aplicação, de ser mútua, dá bem menos reação na criança. Ela chora menos, é mais tranquilo. A gente também não teve reação alérgica nenhuma das vacinas, então a gente preferiu fazer aqui. Que nem a primeira vacina é na rede pública, né? Da BCG. E aí ela teve muito mais reação, mais choro, então a gente preferiu fazer na rede particular por isso e também pelos benefícios da vacina, né? Que a nossa pediatra recomendou, que disse que elas são bem mais completas. A Clean Par fica localizada na rua Pernambuco, número 1326. O telefone para contato é o 44-3423-4321. E temos também o WhatsApp, 44-999-37-9292. Siga também a Clean Par nas redes sociais. Arroba vacinas Clean Par. Clean Par. Cuidando da sua saúde há mais de 25 anos. Música 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 Música